Olá pessoal, eu sou a Jéssica Magalhães, estudante de licenciatura em Química da Universidade de Brasília. Esse é o meu trabalho de iniciação científica, intitulado Átomo, entre o bem e o mal, orientado pela professora Jennifer Toledo. Bom, o trabalho tem o intuito de analisar a abordagem da radioatividade em livros didáticos de química. A gente sabe que a radioatividade contribuiu enormemente para o desenvolvimento de novas tecnologias na medicina, na agricultura, entre outros. E também para a nossa própria compreensão acerca da natureza da matéria. Mas mesmo assim, é muito comum no imaginário popular uma percepção negativa sobre a radioatividade, associando a câncer, bombas, etc. Então a ideia vai ser analisar quais os conceitos de radioatividade são abordados nos livros didáticos de química e quais possíveis visões deformadas do trabalho científico serão criadas ou fomentadas por essas obras. A metodologia do trabalho consistiu em fazer uma leitura diagonal dos livros, dessas seis coleções que estão apresentadas aqui, que foram aprovadas pelo PNLD 2018. E depois dessa leitura a gente identificou os textos que tratavam de radioatividade e esses trechos foram submetidos ao análise de conteúdo para identificar quais foram as visões deformadas do trabalho científico que poderiam estar presentes e também quais são os conceitos de radioatividade que são tidos como enfoque nessas obras. Em termos de conceito, quase todas as obras vão definir o que é radioatividade, diferenciar a origem, natural ou artificial. Vão trazer as características dessas direções alfa, beta e gama e também diferenciar os processos de difusão e difusão nuclear. E ao tratar de difusão nuclear, geralmente vão discutir um pouquinho sobre ação em cadeia, tempo de minha vida, atividade nuclear, entre outras. Mas um problema conceitual que a gente observa é que, embora as obras não aprofundem muito no aspecto das físicas das partículas, considerem os átomos como compostos de neutrons, elétrons e prótons, muitas vezes algumas partículas como neutrino e póstrons são mencionados pelas obras, mas não são devidamente explicados. Então esse é um problema conceitual que a gente acha que deveria ser resolvido em coleções posteriores. Em termos de aplicações, a energia nuclear é a mais mencionada. Algumas obras vão ser bem detalhadas no processo de geração dessa energia, apresentando vantagens e desvantagens também. A datação fóssil, a aplicação da radioatividade na medicina nuclear, para diagnóstico e tratamento de doenças também, na indústria e na agricultura, para identificar o metabolismo de plantas e de animais, combater pragas, etc. Os acidentes nucleares relacionados à radioatividade. A gente tem Chernobyl, que é o pior acidente nuclear da história, que é o mais mencionado também pelas obras. O de Fukushima, que aconteceu no Japão em 2011. O de Three Mile Island, nos Estados Unidos, em 79. E o de Goiânia, que aconteceu aqui em 1987. Só aparecem duas das coleções analisadas. Em termos de história, quase todas vão falar sobre a descoberta dos raios-x, sobre a descoberta da radioatividade também, embora o papel do cientista Becquerel para a descoberta do fenômeno não seja muito coerente. Alguns dizem que ele é um descoberdor da radioatividade, outras que ele teve apenas uma contribuição um pouco menor do que isso. vão tratar também da história e do trabalho de Marie Curie. E todas vão trabalhar como a radioatividade contribuiu para o desenvolvimento de modelos atômicos, principalmente o de Rutherford. E sobre a radioatividade no contexto de Segunda Guerra e na Guerra Fria, as obras vão ser um pouco mais simplistas nesse sentido, mas a coleção VV vai discutir um pouco mais a fundo dos aspectos históricos. Então, a gente tem duas das coleções que, diferentemente das outras, não vão ter um capítulo exclusivo para tratar de radioatividade, vão ter uma abordagem um pouco mais simples. Três dessas coleções a gente achou a abordagem bem interessante para o que a gente estava analisando, principalmente essa coleção VV, que traz um retrato de uma ciência mais contextualizada. E a gente identificou algumas visões deturpadas da natureza do trabalho científico, que apontam para a gente sobre a importância de tratar a ciência no seu contexto, quais foram as dúvidas que incentivaram algumas das descobertas, o impacto da vida social na vida e na pesquisa dos cientistas, a importância de apresentar limitações, os modelos estabelecidos, entre outras. E essa questão da física nuclear, quais são os conceitos que a gente vai dar em foco ou não. E é isso, eu agradeço ao NB e ao CNPq e me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida. Obrigada. 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 Obrigada.